Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui ó, no Beira Rio, o Inter acabou empatando com o Fortaleza 2x2, num jogo maluco aí, né, de viradas, não de viradas, mas de sair atrás e buscar o empate, o Lomba ainda pegou um pênalti no final, vamos analisar um pouquinho, né. Cara, pra mim, em dois tempos distintos, o Inter começou muito mal o jogo, tanto é que tomou um gol muito cedo, um gol do Oswaldo, uma polêmica aí que o árbitro esbarrou no Rodrigo Moledo, de joelho do lance, tomou um gol, o Heitor acabou falhando, acho que o Lomba saiu mal do gol também, e aí foi assim que o Inter levou o primeiro gol, e a partir daí o Inter criou bastante chance de gol, né, teve chance pra fazer o empate, o goleiro foi muito bem, o Inter perdeu muita chance, e acho que aí tá o grande erro da temporada do Inter, né, o Inter não consegue fazer gol, o Inter cria, às vezes, muito e não consegue definir, falta o cara pra fazer o gol, né, até o próprio Guerreiro hoje teve chance pra fazer mais do que os dois gols que fez, e o Inter acabou parando no goleiro e também nas chances perdidas, chegou a empatar o jogo, né, com o Paolo Guerreiro, teve chance pra virar, teve um pênalti que foi marcado pela arbitragem, depois voltou atrás, enfim, o Inter teve o primeiro tempo bem, né, poderia ter ganhado o jogo no primeiro tempo. No segundo, não sei se foi a cansaço físico, se é problema mental, né, psicológico dos jogadores, o Inter não conseguiu, né, repetir a atuação, né, até teve algumas trocas, o Potker sentiu lesão muscular, entrou parede, que não entrou bem no jogo, entrou muito mal, o Potker também não conseguiu fazer um bom jogo, ao meio do Inter não conseguiu funcionar bem, acho que ficou muito em função do D'Alessandro, e ele até tentou algumas bolas ali, mas não teve tanto sucesso assim, Patrick muito mal no jogo hoje, né, errou todas as tomadas de decisão na frente, e acho que até não se justifica a escalação do Patrick como extrema, né, porque ele é um cara que não tem velocidade, não tem o drible, não tem a característica pra jogar ali, né, se ele foi pra jogar no tripé do meio campo, poderia ser, né, porque aí sim, né, o jogador da característica dele no tripé de meio campo poderia ser, assim como foi em 2018, onde ele foi um dos destaques do Inter na campanha, que levou a Libertadores na fase direta. Mas enfim, né, o Patrick saiu, entrou o Neilton, que também não entrou bem no jogo, depois entrou o Sobs, que até dá assistência pro segundo gol do Guerreiro, mas antes disso o Inter toma um gol inadmissível, inaceitável, né, depois que a gente viu na final da Libertadores, o Flamengo sendo campeão, né, fazendo dois gols em três minutos, nos acréscimos já do segundo tempo, o Inter toma um gol que o lateral desiste da bola, desiste do lance, acha que saiu e aí desiste, e o jogador do Fortaleza não desistiu, e aí, né, fez a jogada, a bola vem pra dentro da área, o Wendel falha de novo, e o Fortaleza bota o 2x1 de novo no placar. Então, o Inter até cria, né, tenta a chance, só que acaba tropeçando em si mesmo. Errar lances desse tipo, né, a sorte do Inter é que tem um centroavante bom, né, que decidiu hoje, fez o segundo gol, empatou, e ainda salvou, né, ficou no lucro, porque o Cuesta cometeu um pênalti infantil ali no finalzinho, o Lomba fez uma baita defesa, e isso é a única coisa boa do Inter em 2019. O Inter tem goleiros muito bons, excelentes, seriam titulares em talvez todos os clubes do futebol brasileiro. Então, o Lomba salvou o Inter do pior, e o Inter ficou no empate em 2x2. O que fica é o mesmo de sempre, né, o Inter acaba tropeçando nos seus problemas, em escalações equivocadas, em jogadores que não estão conseguindo mais render, o que já renderam em outros momentos, né, inclusive em 2019. A base tá sucateada, né, o Eric não tem uma chance de jogar na lateral esquerda, mesmo com o Ender rendendo tão pouco assim. O Nonato não joga no lugar do Patrick, né, que oscila, e a gente não lembra o último grande jogo do Patrick. O Neto não recebe chance em prol do Paredes. O Peglo fez um baita Mundial sub-17, não joga, não tem chance de jogar. Enquanto isso, a gente vê o Renier levantando, tá sendo o Flamengo, o Thales Magno, o Vasco jogando, o Sarrafiore talvez tenha a maior média de gols do Inter aqui. Não é a solução dos problemas, falta intensidade, falta alguma coisa, mas bota o garoto no segundo tempo a jogar. Talvez ele ache um gol, ele tem qualidade pra isso. O resto é consequência. Então, o Inter é refém dos seus problemas, e por isso não consegue engrenar na tabela do Brasileirão, que tá ajudando, né, o São Paulo empatou, o Corinthians perdeu, e o Inter, de novo, não foi só parte, agora segue tudo igual, o Inter precisa pontuar de novo na quarta-feira contra o Goiás, aqui no Beira-Rio, pra seguir vivo na vaga, na briga por uma vaga direta pra Libertadores, já que o Flamengo é campeão na América, abriu mais uma vaga direta, e o Inter pode, ainda assim, confirmar essa classificação, mesmo que não mereça, beleza? Deixa nos comentários aqui a tua opinião, te inscreve no canal, e obrigado a todos que nos mandaram parabéns, né, todo aniversário hoje não deu, pra mim, uma vitória, né, de presente, mas tamo aí, agradeço a vocês que lembraram do meu aniversário, beleza? Tamo junto, tchau!